Bom dia amigos agricultores, aqueles que não ouvem todas as semanas no programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era de Borrazópolis. Aqui quem fala é Reginaldo Pades, agrônomo da região de Faxinal. Bem, senhores agricultores, essa semana que podemos falar, estamos aí no finalmente das colheitas, uma situação boa para algumas localidades, outra razoável, só que os preços é que estão chamando a atenção. Estamos fechando com produtividades médias abaixo de outros anos, algumas até muito abaixo em função dessas adversidades climáticas, mas aqueles que ainda colheram mais ou menos, tem aí essa novidade desse preço de luz, passando dos R$ 51,00 em algumas cooperativas, quer dizer, um preço altamente atrativo, como vimos falando em programas anteriores, é um preço muito interessante para que se faça as suas fixações e cumpre os seus compromissos que estão vencendo agora, nesse mês ou nos próximos meses. Então, às vezes, o custo financeiro de você esperar, às vezes você vendendo agora e aplicando o mercado financeiro até o vencimento, não compensa talvez o risco. É lógico, vale lembrar que esse preço está sim em função da própria disputa em que está havendo entre as empresas para recebimento do produto. Pode ser que no final da colheita essa disputa já não há mais, essa competição pelo produto não haja mais e pode ser que dê uma esfriada nos preços, que é o que está acontecendo no milho agora, principalmente com a entrada aí da região sul, com a grande massa de colheita do milho. Isso fez com que a oferta aumentasse bastante e o preço esfriasse. Na verdade, os preços só não estão mais por causa da crise lá na Europa. Então, o que acontece é que eles estão comprando o mínimo necessário e eles estão comprando, mas tem pouco dinheiro para isso, essas crises que estão havendo lá. Vale lembrar que ontem saiu o dado da Espanha, onde 50% dos jovens abaixo de 25 anos estão desempregados e na sua população geral é quase 25%. Isso é muito desemprego, então isso reflete nas cotações, nos preços do mercado mundial. É um problema financeiro que tomara que venha a se resolver. Se resolvesse, com certeza os preços estariam ainda maiores. Falamos na semana passada que há alguma perspectiva ainda de que possa chegar até 16 dólares o bushel, mas o produtor arrisca com aquilo que sobrar. O que sobrar você atua no mercado, pois devido aos estoques mundiais, o relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, ele informou que os estoques estão baixos, a área reduziu muito, muito mais do que se previa no relatório anterior e não pode acontecer nada, nada de adverso na safra americana de soja. Se acontecer alguma coisa, alguma seca, alguma geada, que às vezes acontece, isso vai virar uma pressão muito forte para um aumento ainda maior no preço da soja. Então, os estoques estão muito apertados, a oferta está muito pequena para a soja e pode ser que, havendo uma adversidade climática, ainda um aumento maior da commodity ou do preço a nível de produtor, de lousa ou próprio no mercado disponível para exportação mundial. Com isso, o soja deve puxar os outros grãos, que no caso o milho, mesmo com uma oferta maior, a cotação deve ser puxada pela soja e também o trigo que vem de carona. Então, esse relatório vem muito a calhar com relação à perspectiva de preço futuro. Mas, o produtor lute e segure o seu soja para vender lá na frente, aquele que sobrar dos seus débitos que tem agora. Pois essa conversão está muito interessante. Agora, vale lembrar, como falamos em programas anteriores, a tendência é que se aumenta muito maior que vem aí das commodities, os preços de insumos e adubo devem subir. Aqueles que já estão preocupados em fazer a próxima safra, façam seus pedidos, agarantam o preço que está vendo agora antes que suba e pense que já está tendo contrato para o ano que vem até R$ 51,00 no mercado em cooperativas, para outra safra, 2012 e 2013, quer dizer, abril do outro ano ainda, para entregar ainda. Então, os preços estão muito atrativos. Para fixar os custos, também vale a pena fazer algum contrato nessa condição de preço. Depois você trabalha com o que sobra. O milho safrinha vem desenvolvendo bem na nossa região. Há áreas com milho aí já de um porte muito bom, acima de um metro. Está desenvolvendo bem. As pragas não estão lá tão complicadas com relação ao seu controle, que no caso as lagartas, percevejos também foi tranquilo. As aplicações, não houve assim tantos problemas, se houve algum, foi localizado. Apesar desse frio de noite, abaixo de 15 graus, sabemos que a planta não vegeta, ela paralisa. Mas ainda assim, apesar desse pequeno frio que está havendo, o milho vem se desenvolvendo numa condição satisfatória. Temos aí as previsões de chuva para a próxima, a partir de quinta, provavelmente sexta-feira. Só que variando muito em suas previsões, onde uma hora consta uma chuvarada acima de 200 milímetros. Depois você olha no outro dia, dá menos chuva, em torno de 30, 40 milímetros. Mas vale lembrar que esse dia atrás nós tínhamos uma previsão de 4 milímetros e acabou chovendo praticamente 40 milímetros nas regiões mais altas e 30 milímetros nas mais baixas. Então, está variando muito essas condições, mas o importante é que pelo menos está chovendo. Então, ele vem vindo muito bem, está na hora de fazer as aplicações fitossanitárias, principalmente herbicidas, que já está na fase boa, inseticida também. E também optar para aqueles que têm uma pressão muito forte, mesmo sendo transgênico, com ataque de lagarta, só para suprimir a sua população, colocando os produtos recomendados para esse tipo de controle. Por isso, vá ao seu engenheiro agrônomo e solicite a visita e haja com a recomendação correta, pois uma aplicação errada para corrigir depois é muito mais difícil. Então, consulte seu profissional, aquele que acompanha a sua área e é responsável por sua atividade agrícola. O trigo, estamos aí já em fase de zoneamento, como falamos. Algumas áreas já estão sendo plantadas, mas nós temos um zoneamento muito amplo, então temos aí mais de 60 dias nas regiões mais baixas para plantar e até 90 dias nas regiões mais altas. Então, temos aí esse período de chuva vindo, então dá para escalonar muito bem o plantio daqueles que querem trabalhar com a cultura. Mesmo lá fora, havendo um aumento de preço puxado pela soja, com relação à oferta da soja, o trigo, mesmo assim, nós sabemos que nós não vamos trabalhar com o preço mínimo aqui no Brasil em função de que a Argentina garantiu, apesar de pensar em uma redução de produção para a Argentina, ela mesma, mas garantiu que o Brasil estará abastecido com a produção de trigo argentina. Isso ela não abre mão, apesar de portar mesmo perto, né? Então, o Brasil vai estar com a sua demanda garantida pela oferta argentina, já assinou o governo argentino com relação a isso. Então, não podemos pensar mais do que um preço a nível de preço mínimo à base de governo. Bom, o plantio está aí, então a maioria já fizeram suas compras de insumos, e logo depois das chuvas, trate a semente corretamente, pensando nas pragas iniciais, né? Que é o percevejo, algumas lagartas de solo, também nas primeiras folhas aí o controle da própria lagarta, usar os produtos no tratamento de sementes fúngicos também adequados, e no desenvolvimento inicial não esquecer do controle do percevejo. Até na dissecação, se puder fazer, se tiver condições para isso, era bom para que diminuísse a pressão da população desse tipo de inseto, que ultimamente tem também atacado o trigo no seu desenvolvimento inicial. Algumas lavouras de aveia branca também já começam a ser plantadas, com um grande agravante do mercado da aveia branca, está muito instável. Eu acho que aqueles que querem plantar, seria interessante já ter um contrato de entrega, um compromisso, um contrato de entrega já com preço fixado, daquele que seja o seu comprador, pois no último ano, nos últimos dois anos, não tem sido muito fácil vender a aveia branca para alimentação humana, que é a mais remunerável. Algumas áreas também têm se falado em plantar aveia preta, que sabemos que não deixe sua área sem plantar, pelo menos plante aveia preta, pois a adubação, o retorno da adubação que ela faz para a lavoura de verão, principalmente a soja, há um incremento muito grande com relação à produtividade. Também tivemos comentado na semana sobre a variedade intacta, a RR, da Monsanto, que é uma variedade de soja lançada agora com uma última geração, onde através do bombardeamento genético das enzimas, tem se procurado três fatores para esse tipo de soja. Primeiro, incremento de produtividade, segundo o RR, que é o controle do Randap Red, com relação às plantas daninhas, que é na sua transgenia. E terceiro, a que seria realmente intacta, que significa manter as folhas, a área folhear intacta para garantir o enchimento de grãos. Com isso, essa é a nova tecnologia BT, instalada, que já existia no milho, que é Bacilutonichensis, que já foi instalada a nível de campo na variedade intacta, a RR, da Monsanto. E se você procurar no site, tem lá www.intactarrpro.com.br, que é da Monsanto, e ela dá mais detalhes sobre esse tipo de planta. Acontece que esse tipo de soja está esperando o parecer da Europa e da China, que são os grandes compradores do Brasil, que tem exclusividade unicamente da instalação da intacta RR, para o controle das principais lagartas, que seria a falsa medideira, e a lagarta da soja, menos lagarta da maçã, mas outros tipos de lagarta que vem atacar, a broca das axilas. Então, essa que é a grande novidade, e precisa do aval daqueles grandes compradores que precisam do soja nacional, que no caso seria a Europa e a China. Então, por enquanto, não pode ser exportado até que eles aceitem. Assim que aceitar, acreditamos que vai ser uma variedade com grande potencial, que vai ajudar o produtor a um incremento de produtividade e ganhos com essa variedade. Lembrando que, é lógico que tem os royalties a ser pagos, normalmente você paga 2% na entrega com a tecnologia anterior, e provavelmente deve pular de 2% até 4% esse custo de royalties, ou se não, no boleto que você paga antes, que é uma porcentagem um pouco menor. Bem, produtor rural, só queremos agora salientar, para finalizar, com relação às aposentadorias dos produtores rurais. Nós sabemos que tem aí esse fato do fundo rural, muitos já tiraram, já entraram com o processo, já ganharam o fundo rural, não dá garantia disso, só comprova a sua atividade. Aquele que você tem empregado, você está garantindo ou do empregado, não a sua aposentadoria, mas vale lembrar o seguinte, o governo não tem interesse nenhum, o INSS não tem interesse nenhum, de orientar os produtores aí de como ele tem que fazer, ou por que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer para se aposentar. Aqueles mais antigos, que trabalham na rostra, tem que lembrar o seguinte, você tem que fazer os seus recolhimentos. Se você atua na atividade agrícola, mas não tem empregador e recolhe o fundo rural, você tem que comprovar a noção da atividade, aí você vai aposentar da idade estipulada para esse tipo de atividade. Mas os filhos que estão contigo, moram contigo, moram na propriedade, a partir dos 18 anos que ele tira a carteira de trabalho, ele pode recolher como autônomo, nem que seja a taxa mínima, já para contar no tempo de serviço, para você já ter os benefícios por causa do fator previdenciário lá na frente. Conforme você aposentar antecipadamente, você tem uma proporção que você possa aposentar. Vamos pensar também nos nossos filhos, que trabalham conosco, moram na propriedade, ou mesmo assim que estão ou não na cidade. Você pode recolher com eles como autônomo, já para contar o tempo de serviço, pois agora acabou esse negócio de diferencial entre rural e antecidade. Então você pega lá o seu carnê e pague para os seus dependentes, que moram contigo na propriedade, para garantir a eles já, pelo menos os benefícios a partir do quarto mês, de todo o cidadão brasileiro que recolhe o INSS. Mas eu acredito que o produtor deve entrar em contato com os sindicatos, conversar a respeito disso, e também escritórios de contabilidade, seu contador, aquele que faz a contabilidade da sua propriedade, e pergunte a ele como funciona, e faça os recolhimentos individuais, de você produtor, ou dos seus filhos que estão aí, que vivem junto contigo, ou até na cidade, para lá na frente não ter surpresos, ah, se eu soubesse, ah, se eu sabia, porque o governo não tem interesse nenhum de avisar isso ao produtor rural. Procure isso, então, o sindicato ou o contador, e veja qual é a melhor forma de você fazer os seus recolhimentos, para não ter surpresos lá na frente, ou alguma dificuldade, correto? Bem, essas eram as notícias da semana, que nós tínhamos para programar dia a dia da agricultura, da Nova Era, voltaremos na semana que vem com mais novidades, um abraço, muito obrigado, e também queria desejar a todos os agricultores, agrônomos, aqueles da Lavoura, e também da Cidade e do Comércio, uma boa Páscoa em Família e Cristo, desse próximo fim de semana. Muito obrigado, e até a semana que vem.